Muito obrigado, Sr. Presidente, que ia cumprimentar a Sra. Engenheira Paula Evitorino e o Sr. Doutor Hugo Oliveira, bem como todos os colegas. Sra. Engenheira, eu sou um grande utilizador dos TVDE já há muitos anos e creio que foi, sobretudo na Europa, esta iniciativa privada, de privados para um serviço quase público de transportes, acho que foi uma grande novidade e não tenho nenhuma razão de queixa em relação aos operadores de TVDE, mas não sei se é por uma questão pessoal, se é por sorte. Depois, dizer-lhe que em 2021 o IMT elaborou um relatório relativamente à questão da necessidade de alterarmos a lei dos TVDE. A IMT também elaborou um parecer em fevereiro de 2022, o Governo comprometeu-se no orçamento de 21, que em 22 alteraria a lei, entretanto essa propositura do Governo passou para 2023. Chegou a esta casa, já foi entretanto discutida e aprovada a nova lei do táxi, mas do TVDE ainda o Governo não fez chegar nada a esta casa. É a pergunta que eu ia colocar, está preocupada, não acha que é tempo demais, à espera que o Governo faça a alteração da lei que já se encontra atrasada e para melhorarmos, sobretudo, ir ao encontro de algumas preocupações do IMT em relação à relação entre os trabalhadores e operadores e algumas regras que é preciso implementar no setor ou não. A segunda questão tem a ver com, também, os concursos que têm sido levados a efeito pelas comunidades intermunicipais para a rede de transportes públicos regionais. Como sabe, tem havido muitas dificuldades, as CIMES não estavam dotadas tecnicamente nem de meios humanos para, digamos, assumir esta competência que foi transferida para as CIMES, pelos municípios, e tanto os concursos têm vindo a sofrer atraso, o lançamento, tem havido revisões, os concursos têm ficado desertos, a IMT também tem elaborado pareceres sobre a matéria, mas há uma queixa que é transversal a todas as comunidades municipais do Norte a Sul, que é o valor reduzido que tem ao seu dispor, transferências do Governo, do Estado, relativamente ao Parto e Poc Trans, para as comunidades intermunicipais. Ou seja, o Parto e Poc Trans têm beneficiado, sobretudo, a área metropolitana de Lisboa e do Porto, e as verbas têm sido disponibilizadas para as CIMES, têm sido parcas, o que está neste momento a deixar grandes preocupações nos municípios, com um aumento previsível, muito forte, dos encargos que vão ter que assumir no âmbito dos concursos que estão a ser lançados com a necessidade de aumentar os valores básicos para não ficarem desertos. Portanto, há grande preocupação nas comunidades intermunicipais em relação à fatura que possam ter que assumir no futuro face a esta matéria. E, portanto, já ficávamos por aqui, depois foram os dois minutos.